Eu ouço do alto uma voz de trovão Meu nome é Sônia e eu estive aqui na igreja nesse final de semana ministrando o curso de Capilania e eu estou aqui para convidar você hoje a noite é um culto muito especial nós vamos ter a formatura de todos os que estão aqui e com certeza você será grandemente abençoado Eu ouço o som da troneta a tocar Cristo vem sua noiva buscar Eu ouço o som da alegria chegar O dia vem e eu vou celebrar